O governo avança com investimentos em infraestrutura, educação, segurança e economia. Confira os destaques. Em Curuçá, o estado entrega a pavimentação da vicinal Caratateua e beneficia mais de 41 mil pessoas no nordeste paraense. Em Belém, aprovados no vestibular da UEPA, recebem as boas-vindas do governo em evento transmitido para 18 municípios. Nós possamos permitir que o ensino superior esteja cada vez mais presente e oportunizando o futuro de crescimento ao Pará. Pará está entre os três estados que lideram a redução dos homicídios no Brasil. A queda dos índices foi de 13,7% segundo o levantamento do Monitor da Violência em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Iniciativas do governo do estado impulsionam a geração de empregos formais, principalmente no setor de serviços. No ano passado, foram criados mais de 18 mil postos de trabalho. Outras notícias no Agência Pará. Até logo!